Abre a janela O som deste meu pinho Na canção de uma serenata Sei que dorme sonhando com outra Desprezando quem é teu amor Quem tu amas de ti nem se lembra Quem te quer você não dá valor Só a lua de mim tem piedade Porque nunca me deixa sozinha E não sabe fazer falsidade Ilumina sempre o meu caminho O sereno nas folhas das matas Com o sol vai caindo no chão Vai sumindo como o nosso amor Foi-se embora no seu coração Como as nuvens que passam depressa Foi assim que passou nosso amor Só te peço que nunca se esqueça Tudo aquilo que você jurou E quem falta com o juramento Com o tempo vai se arrepender Porque o mundo é uma grande escola Pra ensinar quem não sabe viver O dia� Música Amém